Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários, ah meu Deus do céu, eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externalitários, dois externalitários, eu fiquei sabendo, tem dois. E aí João, tu já chegou de São Luís, cadê meu palitone, meu palitone, meu palitone, como é o nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão, palitone, palmelone, cadê meu palmelone, meu irmão, que tu disse que ia trazer pra mim, provar, credo? Eu falei e falo, se quiser me remover, me revolve, mas é tudo pé inchado, é pé inchado e bebedor de cachaça. Alô galera, quem é o Admininastro, Admininastro, que porra, aquele nome lá do, quem é que manda nesse grupo aí o Admininastro, Adminin, Admin, que desgraça de nome ruim de falar, Admininastro, Admininastro, ah, sei não, sei falar esse nome aí não. Aba, burro da porra, não sabe nem falar, não sabe nem falar essa palavra, essa palavra tão fácil de falar, esse cara não sabe falar, bicho burro do caralho, esse nome disso é estranho, 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 esses negócios que ele disse aí, lá falamos essa merda. Obrigado. 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 Obrigado.